de estacionar, aí eu falei assim, ó, vamos passar lá em casa, né, pra gente ver como é que tá a nossa academia, né chega aqui, que susto que eu levei, academia daqui de casa, olha, gente, tudo ruim, acho que é a marizinha estragou aqui, ó, que pecada, agora vou ter que chamar alguém pra arrumar essa academia estragou o pé ali, aquela dali também tá toda comida, aquele dali nem sei o que aconteceu porque já sumiu tudo, ali também enferrujou e caiu a rodinha, esse aqui que tá mais ou menos mas vou ter que dar uma pintura nele, né, tem que dar uma reformada na nossa academia porque a gente gosta de esmalhar, aí tá aqui, ó, o mozão e a mora, opa, quase que cai a gaurotinha tá toda enferrujada, é que eu espetei o pé, ó, toda enferrujada e a nossa casinha está ali, ó, estacionada ali e aí ó ó ó A CIDADE NO BRASIL